Olá Brasil! Já estamos de volta com mais uma edição do seu programa Abre a Porteira. E para você que também é viciado numa vaquejada, está na hora de arriar a tropa, arriar o seu cavalo, pensar firme, pensar em Deus e em Nossa Senhora Aparecida e descer na boiada aqui de Serrinha, Parque Maria do Carmo. A vaquejada de Serrinha é tudo que você vai acompanhar a partir de agora aqui no Canal Rural. O programa Abre a Porteira em nome de Integral Mix, a ração que alimenta toda essa tropa de cavalos campeões da nossa vaquejada brasileira. Então vamos lá! Abre a Porteira, balança a boiada, manda boi! Abre a Porteira Abre a Porteira, manda boi! A minha vida é assim, eu não quero outra. Aperta a lua, entrou na vista, acionou, manda o cavalo, que digo, manda! Abre a Porteira, solta o touro, vaqueiro tá preparado. Manda boi! Manda boi! Pode ser 25, arroba o meu cavalo, é de gado, eu disse, manda boi! Manda boi! Abre a Porteira, solta o touro, vaqueiro tá preparado! Tem uma música que diz que o baiano é carnaval. E eu digo pra você com toda certeza, baiano também é vaquejada! Sorria! Aqui é Bahia, na vaquejada do Serrinha. Pense num povo que ama vaquejada, que participa pra valer de todos os dias, todos os momentos da festa aqui no Parque Maria do Carmo. Já são 52 anos de celebração da cultura vaqueira na cidade. A cultura vaquejada, a festa do meu serpão, meu bem acabou, meu bem acabou, o cara se perdeu, a cara mudando e o corpo, outra, que gravar... Tradição e evolução se misturam na programação. Na benção dos vaqueiros, mais uma prova de que a fé em Deus é base de tudo. Na cavalgada, que abre oficialmente a festa, as toadas e o tradicional forró de vaquejada dão um ritmo no desfile de cavaleiros e amazonas. Charme, beleza e reverência e alegria do nordestino chamam a atenção pelas ruas da cidade-sede da festa e mostram que a relação homem e cavalo é algo mesmo de se admirar. E é inabalável! Uma competição acirrada debaixo de sol ou de chuva, onde entram na pista 1.250 duplas de competidores. Na vaquejada mais badalada do Brasil, milhares de pessoas vão chegando e se misturando na arena de competição, no leilão, nos caminhões, nos shows e nas ruas de Serrinha. É um vai e vem de gente se divertindo e outros tantos trabalhando. Profissionais ligados diretamente ao andamento da competição, outros dedicados às suas equipes, gente que tira o sustento exclusivamente daqui, da lida com a vaquejada e do mercado equestre. E outros que veem no evento uma forma de ganhar mais um dinheirinho, vendendo aquela pipoca salgadinha ou um picolé para refrescar e adoçar a vida. A vaquejada faz o dinheiro circular na cidade toda. O Marcílio tem uma gráfica e uma fábrica de fardamentos. Aqui, as máquinas e a mão de obra não param nessa época. Aquece, movimenta muito o nosso comércio, a gente acaba contratando a mão de obra terceirizada devido ao aquecimento, fortalece demais a cidade. Então a vaquejada de Serrinha é muito importante para o comércio sim. Só sei que para onde se vira tem gente batalhando por aqui. Afinal, além da cultura, a geração de emprego e renda galopa lado a lado com a vaquejada nordestina. Aqui na cidade do Vaqueiro, onde os caminhões ficam estacionados, o clima de harmonia reina. E nós também viemos reencontrar amigos. Num almoço saboroso aqui no trailer do Igdo Vale. Ele que veio com a esposa diretamente de Tocantins pela primeira vez para a Serrinha. E eu sempre tive vontade de vir em Serrinha. E aí vendo as mídias sociais, através do programa Ava Porteira, me deu mais vontade, né? Estou amando a vaquejada daqui. Não só o show, a disputa, o climinha maravilhoso daqui. Estou amando. Abre a porteira e manda boi. E a gente não para quieto, né? Galopa por todos os cantos do Parque Maria do Carmo. Viemos até o curral, ver as reformas na estrutura, o manejo da boiada e todo o trabalho dessa equipe que fica atrás das cortinas do espetáculo. Mas que são grandes responsáveis pelo bom andamento da prova. Sobre o rabo do boi vai esse protetor. O vaqueiro não puxa mais no rabo do boi, puxa nesse protetor aqui, ó. O nosso colega aí está colocando. Ele está vendo ele aí com a mão meio suja de lama, mas é porque justamente esses dias aqui em Serrinha, tem chovido demais, né? Quando chove, aí você sabe, aí mela mesmo. Um nó derrindo com a chuva dessa, se sente feliz demais. Agora você aí de casa segura a porteira para a gente conferir as novidades da nossa agenda da semana. Oferecimento Um time de campeões, uma seleção comprovada. Aras Tavares, escala seus craques na arte de fazer valer o boi. Don Silver Wide HJG Rolandiz e Steel JR E calendário cheio de AD Pura raça de vaquejada. Aras Tavares, ajudando a construir sonhos. Agenda da Semana De 31 de outubro a 4 de novembro, nosso encontro está marcado na terceira vaquejada Dom Rochão, em Garanhuns, Pernambuco. A premiação para vaqueirama é de 230 mil reais. Esse ano, as senhas são 100% antecipadas e limitadas. A partir de quarta-feira, já começa a corrida de boi. No sábado, teremos o leilão Aras Brejo das Flores e ainda shows com Mano Walter, aviões e Gustavo Lima na arena. Domingo, a gente se vê nas disputas finais. De 15 a 18 de novembro, a gente se vê na última vaquejada do Clube do Vaqueiro de Fortaleza, Ceará. Você não pode perder a despedida desse parque tão importante para o nosso Nordeste. São 200 mil reais na premiação, incluindo aí três carros para as tropas de elite. Senhas antecipadas no site suasenha.com.br E você, vaqueiro, pode, pode, perfeitamente, desses 200 mil, levar uma fatia e levar um troféu de recordação dessa despedida desse nosso tão querido Clube do Vaqueiro. É isso aí, eu quero convidar todos os vaqueiros do Brasil, todos os meus amigos do Brasil, para participar desse grande evento. Esse vai ser um evento não de Fábio Pocino, esse vai ser um evento de todo o Brasil, prestigiar quem já ganhou lá no Clube do Vaqueiro, quem já conviveu no Clube do Vaqueiro. Então, esse é um evento para ficar na relíquia, na cabeça de todo mundo, que é o último vaquejado do Clube do Vaqueiro. Nós temos aspirante, nós temos amador, nós temos profissional, nós temos iniciante. Vai ter o prazer de dizer assim, é para eu correr no Clube do Vaqueiro também, o DEB também, certo? E nós vamos ter o prazer de, no sábado, fazer uma tropa de elite de três carros. No sábado e no domingo, só no esporte. O espaço vai se tornar um loteamento, já que a área ao redor se tornou muito urbana. Vem por aí um novo Clube do Vaqueiro em outro local. Assista na íntegra no nosso site. Vamos comemorar 15 edições do leilão mais tradicional da vaquejada brasileira? Prepare-se, dia 24 de novembro, durante o Potro do Futuro e Campeonato Nacional a BQM, a Festa da Família Roxa acontece em Lagarto Sergipe. O Ana Dantas Ranch, pioneiro na realização de leilões em vaquejada, vai ofertar ao mercado que há de melhor na genética do roxão. Acesse MBA Leilões ou Agreste Leilões e saiba mais! A transmissão do evento será pelo site Lance Rural. De 29 de novembro a 2 de dezembro, a gente vai voltar ao Parque Divina Luz em Arapiraca, Alagoas. Em breve, a gente traz mais informações sobre essa tradicional vaquejada brasileira. Aguarde! No nosso site tem mais informações com vídeos exclusivos e muitas novidades sobre todos esses eventos. Confere lá e já arruma os arreios, ensaca as celas e vamos com a gente. Hora do nosso intervalo, voltamos já! Estamos de volta? Quer ver disputa, né? Quer ver boiada descendo na pista do Parque Maria do Carmo? Temos! Abre a porteira e manda boi! Os aspirantes estão aqui na disputa final. Vai pra faca! Tranca na sua direita, boi desequilíbrio! Manda bem! 69 aspirantes iniciam a primeira rodada. Menos da metade perdeu, ficando 28 na segunda rodada. Depois, 17 retornam pra mais um embate. O abraço a toda a galera no programa. Abre a porteira e manda boi! Aí só cinco permanecem na disputa. E na quinta rodada, as duas duplas baianas decidem parar, rachar o prêmio. E assim fica o resultado final. Em primeiro, Eminho e Nelsinho, de Teofilândia, Bahia. E em segundo lugar, Tomás e Jorge, do Parque Gustavo Gordiano, de Conceição do Coité, Bahia. Aconteceu aqui também a disputa da categoria derby. O grande campeão foi Eduardo Serafim montando Silver Olena Gold, com a esteira de Carlos Eduardo em Little Lea. Claro que a gente não poderia deixar de passar aqui, pela arena de shows, pelos camarins, né? Ô, Francisco, que bom estar aqui com você mais uma vez. Na maior vaquejada do Brasil, junto e misturado com os nossos amigos, Carlinho, Vardim, a turma toda aqui de Serrinha. Essa vaquejada que hoje eu sou embaixador, né? Um dos momentos mais emocionantes foi essa homenagem ao embaixador da festa, Mano Walter, e ao embaixador Mirim, especial, nosso amigo Bernardo Santana, realizando o sonho de conhecer a vaquejada de Serrinha. E, claro, cantou com o ídolo no palco. Forró é o ritmo oficial do evento. É um prazer participar de uma vaquejada tão famosa, tão boa, como essa pra mim. E eu, como safonil, fico feliz. Forró e vaquejada tem muito a ver, né? E tem conterrâneo nosso aqui, Wesley Safadão, diretamente do Ceará. A família Serra é quem toca a festa como um todo, pelo 22º ano consecutivo. Então, na sexta-feira, foi o nosso melhor público, desde quando existe a vaquejada. Realmente, batendo todos os récords. O sábado e o domingo também não ficou atrás. Aumento cada dia um público mais lindo que o outro. Até no meu conhecimento que eu tenho até hoje, é o primeiro evento no país a liberar criança de até 12 anos, gratuitamente. Agora, comparo com os pais ou responsáveis. E também liberando idoso a partir de 70 anos de graça. Que, normalmente, o pessoal não lembra muito de idoso. Então, é uma festa bastante família, família e família. É tanto que você não vê violência nenhuma. É uma festa super tranquila. E estamos juntos. A vaquejada já está marcada a data de 4 a 8 de setembro de 2019. E, ter fé em Deus, vocês vão estar junto com a gente de novo. Outro momento especial, bonito do evento, foi a presença do nosso embaixador Mirim da Vaquejada de Serrinha, o nosso Bernardo. Um cheiro pra você, vaqueiro! Ele fez a diferença, né, Ju? Então, vocês são isso. Razão, mas o coração batendo forte, respeitando cada convidado e cada pessoa da família. Verdade. Verdade. Eu fiquei muito emocionada com a história do Bernardo, né? É um exemplo de vida, de superação. Eu, quando falo nele, assim, eu fico arrepiada de emoção, assim. Ele realmente é especial, é. Agora, esse ano, faltou a presença do senhor Divaldo Serra, o nosso grande anfitrião. Meu pai é um exemplo, era um exemplo de vida. E eu tenho certeza, quando ele está, ele está abençoando a gente aqui. O parque é uma homenagem à minha mãe. E, com certeza, vou eternizar o nome de minha mãe e de meu pai, que, pra mim, é uma honra a família toda tocar isso pro resto da vida. O Vardinho Serra, irmão de Carlinhos, comemora o andamento da competição. E faz um desabafo, pede união em prol da manutenção da vaquejada brasileira. Agora não pode acabar com a tradição de 200 anos. Agora, não querer tentar acabar, tentar melhorar. A quer queira, quer não, se criou aqui coisas boas. Algumas, algumas forçadas, é bem verdade, mas foram criadas pra que a gente pudesse, no restante do Brasil, se adequar a esse sistema que hoje é mundial de respeito ao animal. Você vê uma vaquejada dessa aqui? Só eu, o parque. Direto, dá mais de 800 empregos. Você já pensou, cara? Agora, você envolve a cidade, você envolve todos os que vêm fazer a visita aqui no parque. Cada um tem dois, três funcionários. Veja quantos caminhões tem de tudo que é marca. Veja o laboratório, veja tudo isso. Você vê o que gira. Porque hoje, em todo lugar do Brasil, tem a vaquejada, tem o rodelho. Vamos se unir mais. Por quê? O outro lado é mais fraco, mas é mais organizado. Agradecer também ao senador Alta Alencar, que esteve aqui no sábado, que nós fizemos uma homenagem de novo a ele, pela luta que ele teve na vaquejada. Claro, todo mundo teve sua participação, do tratador ao senador. Mas ele tem uma luta maior. Se precisa educar, vamos educar. Se precisa consertar, vamos consertar. Porque você gastou muito com isso. Você não mediu esforços, não mediu gastos, como hoje não mede, para justamente estar de acordo com o que o Ministério Público, com o que todas as entidades que procuram ajustar a vaquejada, te cobram. Eu sou testemunha disso. Se lá no passado existiram alguns excessos, ficou para trás. Hoje, a vaquejada é outra realidade. Eu quero agradecer a Edilson, você, a sua equipe. Enquanto nós fizermos a vaquejada, vamos sentar aqui. Vamos embora, vamos na porteira. 65 duplas estão na pista para a disputa categoria Amador. A cada boi que sai na porteira, o destino dos vaqueiros na competição pode mudar. 31 duplas conseguem se manter na briga para a segunda rodada. Botando pegado, mais da metade iniciam a terceira rodada. São 19 duplas, enfrentando mais um lote de bois que fazem a disputa ainda mais emocionante. 9 perdem e 10 continuam com a chance de serem campeões. E eles estão bem montados e treinados, viu? Porque só três perdem. E a quarta rodada acontece com sete duplas. Agora são três que ficam cara a cara com o troféu. Mas só um pode levar ele para casa. Quando na sexta rodada, apenas o baiano faz valer. Bum com a esteira de Kudu, representando a equipe Cicobi, de Valente, Bahia. Eu tenho que agradecer mais a Deus por essa feira. Eu estou montando essa feira. Conseguimos ganhar primeiro lugar sem maldade, com esperança. Isso é que é o bom, né? Ficaram em segundo lugar Péresson Filho e Romário Rocha, representando o Parque Zezé Rocha de Lagarto Sergipe. E em terceiro, Washington Luiz e Danilo de Dojivan, representando produtos Parari, Boa Sorte Ranch, Campina Grande, Paraíba. A disputa da categoria profissional incendeia a pista. Temos só 37 duplas com senha batida. Ninguém quer nem pensar em assistir um racha. Lembrando que também está em jogo a pontuação valiosa do Campeonato Nacional Portal. Dos 37, 21 fazem valer. E só 12 conseguem seguir para a terceira rodada. Dos 12, só 3 conseguem colocar o boi certinho, justinho, em meio às faixas. Na quarta rodada, aí só um perde, ficando com a terceira posição. Kudu e Reni Silva, Aras, AC, Serrinha, Bahia. Aí, dois grandes nomes se enfrentam agora. Quem aí conhece? O jovem e grande destaque da categoria profissional nos últimos anos, Renan Tobias, montando um dos cavalos que disputa a cabeça do campeonato, Dom Toro. E do outro lado, nada mais, nada menos que o ex-campeão brasileiro, Celso Vitório, na já campeã nacional, Victoriget. Na última rodada, o filho de Tetê não consegue aproveitamento. E é isso. O segundo lugar vai para Renan Tobias, com a esteira do irmão Renato, representando Emporio R e JGC Ranch. Em primeiro lugar, ele, Celso Vitório, com a esteira de Júnior Bocão, Parque das Palmeiras e Celso Vitório História. Uma disputa bonita é essa sem ter racha. Partindo daqui para frente, não pode ter racha. Tem que correr o gato mesmo. Boa, Exa! E assim a gente se despede de Serrinha. Eu só tenho a agradecer a Vaquerama, que para mim hoje se tornou uma família, entendeu? E a todas as pessoas que estão assistindo a gente aqui, que não é só no Serrinha não, é o Brasil todo. Forte abraço. Obrigado pela audiência. Fique com Deus. Tchau. São coisas do meu trabalho para pegar barbadão Ser bovaqueira, ser disposto e ter coragem E ter orgulho de ser sempre o campo